A Transnistria não é reconhecida, mas pretende juntar-se à Rússia. Juridicamente faz parte da Moldávia e na realidade é uma entidade separatista, seguindo as suas próprias regras há mais de duas décadas. Numa população de apenas meio milhão de habitantes, cerca de 200 mil têm um passaporte russo. Entre eles, Sergei, a quem perguntámos se quer que a Transnistria se junte à Moldávia ou à Federação Russa, como a Crimeia. Pessoalmente prefiro estar com a Rússia, porque me sinto mais próximo da Rússia, nasci na Rússia, falo russo. O nosso futuro é com a Rússia, é a mensagem escrita nos transportes públicos que circulam em Tiraspol. Aqui a maior parte das pessoas expressa à vontade que a Transnistria se junte à Rússia, embora não exista uma fronteira comum. A melhor solução é a união com a Rússia e não é apenas a minha opinião pessoal. Todas as mulheres em Tiraspol e por toda a Transnistria pensam da mesma forma. Claro, quero que a Transnistria se junte à Rússia, porque muitos cidadãos vão para a Rússia trabalhar, para que possamos ganhar a vida. A Rússia dá-nos trabalho e alimenta as nossas famílias. A Moldávia não nos dá nada. Centenas de pessoas morreram na guerra em 92, antes da intervenção das tropas russas. Pelo menos 1.200 soldados russos continuam lá até hoje. Alexei, um engenheiro reformado, mostra-nos a fábrica de conservas encerrada. Durante o verão, cerca de 3.000 pessoas trabalhavam aqui. Mas sair da Moldávia provocou um corte profundo nas relações económicas. Muitos dos trabalhadores desempregados foram para o estrangeiro, para a Itália, Roménia, alguns até para os Estados Unidos e para Portugal. Mas a maior parte foi para a Rússia e para a Ucrânia, porque muitos têm família lá. Cerca de 50 mil pessoas trabalham fora e enviam o dinheiro para casa. A região precisa urgentemente de investidores. Mas quem quer colocar dinheiro num Estado separatista não reconhecido? O encerramento desta fábrica é uma tragédia. É muito doloroso. É trágico que o conflito militar tenha destruído a economia deste país e tenha derrubado também esta empresa. Alexei convida-nos até a sua casa. A família tenta ser autossustentável. Durante o conflito militar, lutou contra os separatistas e pela integridade territorial da Moldávia. O seu sonho é a Europa e não a Rússia. Quero ver os meus netos livres e a circularem livremente, como acontecia nos séculos passados. Espero que os aceitem neste espaço europeu. De volta a Tiraspol encontramos o Presidente do Parlamento. Insistiu numa resolução apelando a que a Rússia e as Nações Unidas reconheçam a Transnistria. Depois pretende que a Rússia anexe o país, o que alteraria as fronteiras. Acreditamos que a vontade do povo é o elemento mais importante. A vontade do povo prevalece sobre o princípio da integridade das fronteiras que foi proclamado em Helsinki em 1975. Mas eu insisto, o nosso desejo de união à Rússia deve ser alcançado somente de forma pacífica, com instrumentos pacíficos. Não queremos qualquer tipo de violência. Existe uma identidade, a Transnistria? Para encontrar uma resposta, seguimos um ensaio dos Viorica, um grupo folclórico de danças tradicionais. Do ponto de vista artístico, onde estão as raízes da música popular da Transnistria? A principal essência da música, a essência das melodias e também a estrutura harmónica das canções são realmente muito parecidas com os sons da Moldávia. Os Viorica são convidados para o estrangeiro, mas os passaportes da Transnistria não são reconhecidos. É por isso que a maioria das pessoas tem várias cidadanias. Não, não há nenhuma fronteira. Construíram algumas fronteiras artificiais, mas somos um só povo. Partilhamos as mesmas danças aqui, na Transnistria e por toda a Moldávia, mas também na Roménia, as danças são as mesmas. O grupo Xerif, com ligações políticas e ao KGB, atua no setor privado da Transnistria e tem estações de serviço, supermercados e uma equipa de futebol. O Futebol Clube de Xerif comprou jogadores brasileiros, mas tem alguns locais, como o guarda-redes Dimitri. Teríamos uma excelente evolução na Liga Russa, se estivéssemos lá, provavelmente não no primeiro ano, porque é preciso algum tempo para se adaptar ao nível da Liga Russa, mas com o tempo o clube poderia tornar-se numa séria concorrência às equipas de topo da Liga Russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros deixa uma mensagem clara. A legislação russa é introduzida e Tiraspol quer se juntar à União Euroasiática com a Rússia. A assinatura deste acordo de livre comércio com a União Europeia e a Moldávia vai levar a uma crise na nossa produção industrial de cerca de 60%. Algo que podia ser evitado se a Transnistria aceitar a oferta da União Europeia para fazer parte do negócio. Basicamente são cerca de mil milhões de dólares, que é o déficit comercial da Transnistria. E esse déficit é financiado através do apoio financeiro da Federação da Rússia. Uma economia subsidiada não é sustentável, por definição. E depois há a questão delicada da educação. As escolas de língua moldava sentem-se aprisionadas pela política. Em fevereiro, as autoridades separatistas confiscaram os salários dos professores pagos pelo governo oficial da Moldávia. O dinheiro foi devolvido, mas três meses depois. Somos assediados porque a Moldávia quer assinar o acordo de associação com a União Europeia. De volta à capital oficial da Moldávia, a família Eriomenko procura ajuda desesperadamente. Vitaly Eriomenko, acusado de fraude, recebeu uma sentença de 12 anos das autoridades separatistas e está na prisão. Foi obrigada a assinar documentos e a assumir as culpas, como conta a irmã, Ala. Este escritório de advogados tem conhecimento de muitos outros casos semelhantes e apresentou caixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Ele foi ameaçado de morte, ensinaram uma execução, trouxeram-no para fora do posto da polícia, ao lado do rio. Deram-lhe uma pá e disseram que ia cavar a sua própria sepultura. Ainda lhe dispararam tiros em direção às pernas e por cima da cabeça para o assustar, enquanto cavava a sua sepultura. A polícia, o sistema judicial, a economia e o comércio. A transnistria precisa de reformas profundas, com ou sem a Rússia.